Hoje eu vou te ensinar a fazer uma tilápia empanada e de sobra vou te ensinar a fazer um molho super legal pra ela. Segura aí! Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer isso aqui, ó, tilápia. Esse filezinho branquinho que ficou muito famoso no Brasil e muito difundido. Ele é um peixe relativamente acessível que a gente encontra praticamente no Brasil inteiro. Fácil de fazer, prático e com um sabor um pouco mais neutro, o que ajuda a gente a poder colocar ele no dia a dia. Tem várias formas da gente fazer ele. Eu posso fazer ele em iscas, posso fazer uma muqueca ou, como a gente vai fazer aqui, ele empanado. E o empanado que a gente vai fazer é o amilanesa. Mas eu gosto de empanar amilanesa com farinha panko, que é uma farinha de pão, que ela é seca, mas ela é mais clarinha. Dá uma olhada nessa foto que eu tô colocando aí, ó, pra você ver. Ela é um pouco mais clarinha que a farinha de rosca e ela deixa uma casquinha um pouco mais crocante. Você vai ver na hora de experimentar como fica crocante a casquinha que a gente forma nela. Então, vamos começar a nossa preparação. A primeira coisa importante, o filé de tilápia, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um papel. Esse aqui eu já fiz, obviamente, mas eu quero te mostrar. Eu faço assim, ó. Eu coloco um papel, pego o filé de tilápia e eu faço isso aqui, ó. Dou uma secadinha nele, tá vendo? Não precisa lavar, não precisa nada, ó. Já saiu um pouquinho mais de umidade, tá vendo? E aqui embaixo, provavelmente, também. Ó lá. E esse filé de tilápia agora, além de ele pegar melhor tempero, ele não vai ficar explodindo, não vai ficar estourando na hora da gente fritar ele. Ó lá, ó. Não precisa apertar, a gente só tá tirando a umidade aqui, ó, de fora dele. Porque às vezes você compra o filé de tilápia, pode ser até congelado. E daí ele acaba ficando bem úmido. Na hora de fritar, isso não é legal. Nossos três filés estão aqui separadinhos. E agora a gente vai preparar, então, as três partes pra gente poder empanar. A primeira delas, que eu preciso bater aqui, é ovo. Então eu vou colocar um ovo. E claro, aqui eu tô com um ovo só. Mas se você for fazer, quebra o ovo à parte pra não ter risco de a gente quebrar ele e o ovo não tá tão legal. Bato ele bem. Vou colocar um toquezinho de sal. E aqui tem uma dica super legal. Esse ovo que eu bati aqui, ele ainda fica meio viscoso. E daí forma uma camada muito grossa. E daí o peixe fica com uma camada, com uma proteção ali, ou a camada de empanamento muito grosseira. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, como se fosse uma colher, duas colheres de leite. Mais ou menos uns 20 ml de leite. E daí continuo batendo, até deixar ele mais líquido. Pronto. Olha a diferença, ó. Agora ele tá bem líquido. Agora tá mais fácil da gente conseguir empanar. Se você quiser, você pode colocar cada coisinha aqui, ó, separadinha no seu, na sua travessinha. Pro ovo eu vou acabar não usando. Mas pras outras duas farinhas, sim. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. E aqui, a farinha panko, que é a farinha que a gente vai dar a crocância. Eu não vou colocar tudo de uma vez, por uma coisa bem importante. Essas farinhas que a gente usa aqui, depois que eu uso elas, eu tenho que jogar fora. Ela tá entrando em contato com um alimento cru e com o ovo. Então eu não posso peneirar ela e guardar, porque ela pode mofar, ela pode estragar. Então o que eu recomendo pra você? Coloca pouquinho por vez, vai utilizando. E se precisar, coloca um pouco mais. Porque senão, você vai ficar com um monte de farinha aqui, contaminada. Que depois pode fazer mal pra você, pra tua família. E não é isso que a gente quer. Pronto. Aqui estão os ingredientes do molho. E daqui a pouquinho eu vou começar a esquentar aqui o nosso óleo. Mas antes disso, eu preciso temperar o meu peixe. E aí, tempero ele só com sal e pimenta. Esse aqui é um sal temperado, que eu já ensinei você a fazer aqui no canal. Dá uma olhada. É um vídeo sobre especiarias. E eu te ensino a fazer esse sal lá no final. E ele dá toda a diferença. Não é só sal e pimenta que eu tenho aqui. Eu tenho vários ingredientes. E daí você vai me perguntar assim. Pô, Guilherme, eu vi que tem um limão ali na bancada. Você não vai usar esse limão pra temperar o peixe? Não precisa. Se o peixe for fresco, se o peixe for bom, você não precisa utilizar limão. Ó, que cheiro que tem esse peixe aqui, ó? Nenhum. Não tem cheiro de nada. Por quê? Porque é peixe fresco. O peixe fresco não tem cheiro. Ele vai ter cheiro só se ele começar a estragar. Só que os frutos do mar, eles acabam estragando rapidamente. Primeiro, porque normalmente eles estão no litoral. São locais mais quentes. E segundo, porque eles têm uma quantidade de água neles muito grande. E, lógico, eles estragam mais rápido. Mas olha lá, ó. Temperadinhos. Não preciso colocar limão. Até porque eu tirei a umidade pra depois botar limão. Não tem coerência, né? Então, ó. Do jeito que eles estão aqui, ó. Eu dou uma passadinha até no fundo aqui, ó. Pra recolher tudo que tem ali. E, ó, estão prontos pra gente poder empanar eles. Outra coisa importante. Se você for fazer o peixe, tempera ele na hora. Não precisa temperar 10, 15 minutos antes. Porque ele vai começar também a jogar um pouco de água pra fora. E a gente não quer nada disso. A gente quer zero umidade aqui. A gente quer umidade dentro do peixe, tá? Aí, primeira coisa que a gente faz é passar ele na farinha de trigo. A farinha de trigo, ela vai funcionar não só pra proteger, mas pra fazer como se fosse uma colinha nesse peixe. Que vai ajudar depois, junto com o ovo, a farinha panko. Ou se você quiser usar farinha de rosca, a colar nele aqui, ó. E aí a gente dá uma boa batida pra tirar o excesso. Eu gosto de fazer tudo de uma vez. Porque senão eu meleco muito a mão. A gente faz uma bagunça. Uma dica legal. Se você parar por aqui, a gente tem o empanado Adoré. Que é essa empanada só com o trigo. E daí, a farinha de trigo, né? Eu posso dourar ele só aqui no óleo. Ou eu posso fazer ele numa frigideira antiaderente. Que ele vai fazer uma camadinha bem crocantezinha. Só com um fiozinho de óleo ou um pouquinho de manteiga. Pra deixar ele gostoso. Aqui é uma das formas que eu tenho de fazer o empanado também. Mas a gente quer mais crocância. Eu quero fazer ele a milanesa. E pronto. Olha lá. Passado aqui na farinha de trigo. Tirado o excesso. Agora, eu seguro ele aqui, ó. Por onde seria o rabinho dele. E eu vou passar ele no ovo. Dos dois lados, bem passado. E deixo, ó. Toma cuidado porque ele escorrega. E deixa ele escorrer bem. E agora, eu posso passar ele na farinha panko. A farinha panko, por ela ser mais grosseira, ela acaba não grudando tão fácil assim em toda a parte. Então, ó. O que eu faço? Seguro ele na mão. Coloco aqui. E, ó. Dou uma apertadinha. Isso aqui é normal, tá? A gente dá uma apertadinha pra ele dar uma firmada na farinha que tem ali, ó. Peixe bem empanado. Dá uma olhada como ele tá bonitinho. Olha lá, ó. Bem firminho. O empanamento ficou bem perfeitinho. Agora, é só fazer a mesma coisa com os outros peixes que a gente tem aqui. Tá vendo o que eu falei, ó? Vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Então, o que eu faço, ó. Coloco um pouquinho no fundo. Coloco o peixão lá, ó. E jogo um pouco por cima. Com essa bagunça toda aqui, eu vou dar uma limpada em tudo. Colocar o óleo pra esquentar. E eu já volto pra gente fazer a fritura. E eu te ensinar o molho. É um molho super legal. Tem um toque bem bacana pra você poder comer junto com esse peixe. Segura aí, mas aqui é rapidinho, né? E tá lá. Óleo aquecendo. Eu gosto de usar óleo de milho, óleo de girassol ou óleo de algodão. É muito bom pra fritura. É mais difícil de achar, mas é muito bom pra fritura. E não deixa gosto. É bem bacana. E, normalmente, quando você vê eu falar sobre peixe, eu sempre falo de frigideira antiaderente. Por que que aqui eu não tô utilizando uma frigideira de antiaderente? Porque, como eu tô fazendo uma fritura, é uma fritura rasa, porque é uma fritura com pouca quantidade de óleo, mas mesmo assim é bastante, porque não é um grelhado, ele é frito mesmo, ele tem que ter gordura. Eu não preciso usar uma frigideira antiaderente. Posso usar uma de inox, como eu tenho aqui, sem problema nenhum. Agora, enquanto o óleo aquece, uma coisa importante, já deixa pronto aqui do lado, pra você poder escorrer uma vasilha ou uma travessa, com um pouco de papel toalha, pra você poder, assim que tirar daqui, já colocar pra lá. O óleo tem que estar quente o suficiente, e quando você coloca os filés aqui dentro, você não pode colocar uma quantidade muito grande, que abaixe demais a temperatura do óleo. É isso que vai fazer a tua fritura ficar empapada, com muito óleo, gordurosa. Pra ela não ficar assim, você tem que colocar a quantidade certa de óleo, aqui mais ou menos um dedo e meio de óleo, e a quantidade certa de fritura, eu não posso encher, encharcar ela. Isso serve pra batata frita, pra bife, a milanesa, qualquer coisa que você for fazer. Pra esse tamanho de frigideira, e esse tamanho de filé que eu tenho aqui, que eles estão bem grandes, eu vou fazer um por vez, pra você ter ideia. Óleo quente, se você quiser testar, pega um pedacinho aqui, e joga ali pra ver. Ah, tá quentinho. Não vai colocar fósforo, nada disso. Agora, posso colocar já um bifinho. E antes de eu colocar lá, ó, eu dou mais uma firmada nele aqui, dou mais uma segurada, e agora já posso colocar. Com cuidado. Não joga lá que vai te queimar. Olha lá, ó. Aê! E agora, posso deixar ele aqui fritando, até ele dourar por inteiro. E na hora que ele estiver dourado de um lado, a gente vira. Mas eu vou acelerar o vídeo aqui, pra ficar mais rápido e mais fácil de você ver aí. Já tô vendo que ele tá dourando de um lado, tá na hora da gente virar. Olha que lindo que ele fica. E olha lá, tá pronto, tá fritinho. Já posso tirar ele pra cá, e deixar ele descansando. Agora, vamos fritar os outros dois. Mesmo esquema, ó. Dá aquela firmada, e com bastante cuidado, coloca pra fritar. Segundo filézinho saindo. Olha lá, ó. Olha que lindo que ele tá. Perfeito, no tom certo. Aqui tem um macete, deixa eu te mostrar. Eu tô colocando eles em pezinho, por quê? Primeiro, eles correm melhor. E daí, ó, eu encosto um no outro. Se eu colocar eles deitados aqui, e colocar por cima o papel, pra colocar um outro filé por cima, o que que vai acontecer? Vai gerar uma umidade lá dentro, e vai fazer com que essa crosta, ela amoleça. E não é o que eu quero, eu quero ela bem crocante. Então, eu deixo ele em pezinho, assim, que eu mantenho essa crosta crocante por mais tempo. Olha, só essa dica aqui, eu acho que já vale o teu like nesse vídeo. Então, por favor, se você achou que vale, já deixa o teu like aqui. Eu vou fritar o último. Último peixinho nosso. Perfeito. Olha lá. Agora, eu vou tirar ele pra escorrer aqui. Deixa eu botar ali mais um papelzinho pra separar um do outro, que daí ele absorve um pouco melhor. Olha lá, ó. Aqui como é que eu faço, só pra você entender. Eu coloco o papel, e mesmo assim, coloco ele em pezinho. Assim, o vapor sai pra cima. E agora, olha lá. Hora da gente fazer o molho que eu te prometi. Então, olha lá. Eu tenho aqui maionese, 100 gramas de maionese. É um molho muito gostoso, que prático de fazer, como eu tô fazendo aqui, ó. Hum, dois minutos eu vou fazer esse molho. Então, 100 gramas de maionese. O que você quiser de alho. Eu vou colocar aqui uma pitadinha, como se fosse o equivalente a meio dente de alho. Não mais do que isso. Bem picadinho. Vou colocar também, uma colherzinha de nada aqui, ó. De cebola bem picadinha. E vou colocar aqui, um pouquinho de suco de limão. Por isso que tinha esse limão ali. Ó. Suco de um quarto de limão. E lembra que o limão combina muito bem com o peixe, hein? Mas no final. E aqui que tem o grande segredo. Você conhece esse pozinho que a gente tem aqui, ó? Deixa eu chegar mais perto da câmera aqui de cima pra te mostrar. Vai lá. Se você sabe, eu vou dar aqui, ó, 10 segundos pra você poder comentar nos comentários aí. O que é isso aqui? O que você acha que é isso aqui? Aí, ó. Isso aqui é lemon pepper. É uma mistura de limão com pimenta. Só que é a casca do limão siciliano. E eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos aqui, uma colher de café de lemon pepper. Só isso. Aliás, não é só isso. Uma pitadinha de sal. E agora, é só a gente mexer isso aqui tudo. E se você quiser dar uma corzinha, dá pra colocar, claro, um toquezinho aí de... de salsinha, cebolinha, que vai ficar super gostoso. E olha como fica o nosso molho. Olha que bonitinho que ele fica. Bem... Com as pintinhas ali, ó. Fica bem legal pra gente poder apresentar. Antes da gente poder colocar em cima do peixe, dá aquela experimentada. Hum! Posso te dizer? Mais um pouquinho de limão. Quase meio limão. E um pouquinho mais de lemon pepper. Só toma cuidado que o lemon pepper, ele vai pegando aos poucos. Então, você acha que às vezes não pegou? Deixa ele curtir aqui, uns 20 minutos, 10 minutos aqui. Por experiência, eu sei que dá pra colocar um pouquinho mais. E o que mais pega nele não é o limão. É a pimenta. Então, toma cuidado. E se você não sabe usar o lemon pepper, uma dica bem bacana é você colocar na pipoca ou mesmo se você quiser fazer um risoto, um arroz. Ele vai muito bem. Hum! Nossa! Hum! Ó! Ingredientes na descrição pra você fazer esse molho perfeito na tua casa que eu tenho certeza que você vai adorar. Uma acidez super legal. Deixa eu botar um prato aqui e vamos servir um filé desse que eu quero comer um filé desse com um pedacinho, com um pouco desse molho em cima. E tá aí, ó. Um filézinho. E, ó. Deixa eu te mostrar antes de tudo. Deixa eu cortar aqui. Hum! Olha isso aqui. Ah! Deixa eu chegar aí perto. Olha isso aqui. Olha... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar a suculência dele. Hum! Nossa! Ele tá úmido. Nossa! Olha... Que delícia! É difícil de eu conseguir te mostrar aí, mas eu espero que você acredite em mim. E, ó... O que eu tenho pra fazer é isso aqui, ó. Vou experimentar. Hum! Escuta essa crocância. Peraí. Hum! 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 Mas... Nós temos molho! Sim! E aí, aqui, ó. É como se fosse um molho tártaro, né? A gente tem aí molho tartar em vários lugares. Mas, ó. Ah, que combinação. Olha. Meu Deus. E o filé de tilápia, ele é tão gostoso que essa acidez é da água na boca. Ele é tão macio que, ó, você não precisa nem da faca. Você consegue cortar ele aqui, ó, só no garfo. E aí pega um pouquinho do molho e... Foi. Minha amiga, meu amigo, faz na tua casa. E daí você volta aqui comentar. O que você achou? Tanto do empanado, tudo isso. Se você não acha farinha panko aí na tua região, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre como fazer farinha panko. O que você acha? Comenta pra mim aqui se você gostaria de um vídeo assim. Daí eu te ensino a fazer a farinha panko caseira. Dá pra fazer em casa, tá? Agora, faz na tua casa. Mesmo que não tenha essa farinha que a gente tem aqui, pode ser farinha de rosca mesmo. Vai ficar gostoso também. Mas a farinha panko é especial. E aí, gostou da receita? Gostou da nossa brincadeira de hoje? Pois é, então, a gente aqui tem vários vídeos te ensinando a fazer muitas receitas gostosas. Não é só essa, não. Se você gostou do canal, se você gostou do que a gente tá fazendo, deixa o teu like. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. E, se você gostou mesmo, compartilha com alguém. Pra mais alguém conhecer essas receitas gostosas que a gente faz por aqui. Assim, você me ajuda a fazer o canal crescer. E ajuda também outras pessoas a cozinhar mais e melhor. Eu te vejo na nossa próxima receita, no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Vai cozinhar! E, se você gostou do canal, 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 se você